Oi pessoal, agora a gente segue aqui do estúdio porque tem muito mais no programa de hoje. Ação civil pública do MPF em Pernambuco quer que o Ministério da Defesa altere o nome de prédio que homenageia presidente do regime militar aqui no Recife. O MPF aciona a justiça para que a União e o DENIT contratem uma empresa especializada para dar conservação e manutenção na BR-365, no Triângulo Mineiro. Na Paraíba, a Procuradoria Regional Eleitoral reforça a orientação para que se garanta o cumprimento das cotas de gênero nas eleições deste ano.